É tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada A terra que dá o pão, para bem desta nação Devia ser cultivada Tu ficaste sempre esquecido Desde o norte ao sul do Tejo A gente desempregada, tanta terra abandonada É tão grande o Alentejo O pão que sobra no brisa, partido pela razão Matava por uma pobreza, matava por uma pobreza Ainda sobrava pão É tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada A terra que dá o pão, para bem desta nação Devia ser cultivada E tu ficaste sempre esquecido Desde o norte ao sul do Tejo A gente desempregada, tanta terra abandonada É tão grande o Alentejo A árvore que não dá fruto A terra que não dá pão É o que não temos falta É o que não temos falta Dentro da nossa nação É tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada A terra que dá o pão, para bem desta nação Devia ser cultivada E tu ficaste sempre esquecido Desde o norte ao sul do Tejo A gente desempregada, tanta terra abandonada É tão grande o Alentejo Levantei-me um dia cedo Fui ao campo passear Ouvi lindas camponesas A levemente cantar É tão linda primavera Com o canto dos pastores Este monito é ir à ponte É companhia dos amores Falando aqui em segredo E ao meu amor quem me dera Com o canto dos pastores É tão linda a primavera Ao romper de a bela aurora Sai o pastor da chupana Sai o pastor da chupana Lamentando a triste sorte Não tenho casa nem cama É tão linda a primavera Com o canto dos pastores É tão linda a primavera É tão linda a primavera As margens do roxo são Do Alentejo riqueza Graças à sua barragem Aonde a água está presa Vem-se os campos de jante Seja de inverno ou de grau Do Alentejo riqueza E as margens do roxo são E as margens do roxo são A terra é mãe que nos dá Do Alentejo riqueza Do Alentejo riqueza Graças à sua barragem E a onda a voz está presa Vem-se os campos de jante Seja de inverno ou de grau Do Alentejo riqueza E as margens do roxo são Do Alentejo riqueza As nuvens fazem a sombra Entra quando a luz do sol Deitam a água para a terra Quando o vento nelas vão As margens do roxo são Do Alentejo riqueza Graças à sua barragem Graças à sua barragem E a onda a voz está presa Vem-se os campos de jante Seja de inverno ou de grau Do Alentejo riqueza E as margens do roxo são Já perdeste a beleza Meu Alentejo querido Eu choro por ti com tristeza Pensa de em tua pobreza Por muito estás esquecido Seja de inverno ou de grau Seja de inverno ou de grau Meu Alentejo querido Meu Alentejo querido Meu Alentejo querido Eu choro por ti com tristeza Pensa de em tua pobreza Pensando em tua pobreza Eu choro por ti com tristeza Meu Alentejo querido Nos campos do Alentejo Nos campos do Alentejo Nos campos do Alentejo Já perdeste a beleza Já perdeste a beleza Meu Alentejo querido Meu Alentejo querido Por muito estás esquecido Por muito estás esquecido Colheram-te o Olival Teu coração foi ferido Já perdeste a beleza Já perdeste a beleza Já perdeste a beleza Eu choro por ti com tristeza Meu Alentejo querido Meu Alentejo querido Se houvesse compreensão Os homens não se matavam E davam-se como irmão É tão linda a liberdade Até que chegou o dia Se houvesse compreensão E então Que bonito não seria Oh dia vingada Não se ganha a liberdade No país onde vivemos Nós queremos Amor, paz e lealdade E que bonito não seria Se houvesse compreensão Se houvesse compreensão Os homens não se matavam Os homens não se matavam E davam-se como irmão É tão linda a liberdade Até que chegou o dia Até que chegou o dia Se houvesse compreensão E então Que bonito não seria Se houvesse compreensão Oh jovens do meu país O jovens do meu país Mantenham-se bem unidos Não esqueçam os antepassados Honrados Que nunca se trouxe esquecido E que bonito não seria Se houvesse compreensão Se houvesse compreensão Os homens não se matavam E davam-se como irmão É tão linda a liberdade Até que chegou o dia Se houvesse compreensão E então Que bonito não seria Nosso lindo Portugal És um velho marinheiro És um velho marinheiro E videla É nossa terra És um jardim És um jardim És um jardineiro És um velho marinheiro É rainha das color No país não é igual É de um velho marinheiro É de um velho marinheiro Nosso lindo Nosso lindo Portugal Camponesa Lentejana Com seu lenço Tapa o rosto Mondando Os verdes Trigais Dez dunas É de um velho marinheiro É de um velho marinheiro É de um velho marinheiro É do velho marinheiro nosso lindo, nosso lindo Portugal O Alentejo é tão rico a todos há de comer És o leiro da nação, acredito, acredito em que possam crer Nosso lindo Portugal É do velho marinheiro E vive ele em nossa terra É do jardim, é do jardineiro É rainha da colote No país não há igual É do velho marinheiro Nosso lindo, nosso lindo Portugal O chino canta na balsa De manhã cotubia Todo o passarinho canta Nasce o sol romper o dia Cantando lindas cantidades O infante a sua garganta Mas o sol romper o dia Todo o passarinho canta O roxino leva a dia Vai dormir aonde quer É como o repasso inteiro Enquanto não tem mulher O roxino canta na balsa De manhã cotubia De manhã cotubia Todo o passarinho canta Nasce o sol romper o dia Cantando lindas cantidades O infante a sua garganta Nasce o sol romper o dia Todo o passarinho canta Quando o tempo é mais ameno Nas manhãs de primavera Tua garganta de prata Tens um cantar de quimera Nasce o sol romper o dia De manhã cotubia Todo o passarinho canta Nasce o sol romper o dia Cantando lindas cantidades O infante a sua garganta Nasce o sol romper o dia Todo o passarinho canta Nas águas daquele rio Meu amor vai lá buscar Cautela, muita cautela A água do céu cai pura Já não chega a ir ao mar Já não chega a ir ao mar Fica presa nas barragens Que temos em Portugal Nas águas daquele rio Meu amor vai lá buscar Cautela, muita cautela Pode o barco não tragar Quando o barco faz partida Tipo a minha janela Pode o barco não tragar Cautela, muita cautela Cantando-se passa o dia Não vale a pena chorar De casa para o trabalho De casa para o trabalho Passo a vida a trabalhar Nas águas daquele rio Meu amor vai lá buscar Cautela, muita cautela Cautela, muita cautela Todo o barco não tragar Quando o barco faz partida Pico a minha janela Todo o barco não tragar Cautela, muita cautela Cautela, muita cautela Saúda de chão e espinhos Que ferem os desterrados O sol queimá-lo é gelo Em dias amargurados Nas águas daquele rio Meu amor vai lá buscar Cautela, muita cautela Todo o barco não tragar Quando o barco faz partida Pico a minha janela Todo o barco não tragar Cautela, muita cautela Muita cautela Muita cautela Muita cautela Eu canto sorrindo Dos verdes trigares Diz que dela é lindo Oh, linda trigares De casa branquinha A terra dos meus pais Eu canto sorrindo Eu canto sorrindo Dos verdes trigares Diz que dela é lindo Ela é lindo Ela é germanto Governo de Portugal O governo de Portugal Dá trabalho à juventude Governo de Portugal O país está doente Só eles te dão saúde Só eles te dão saúde Trazem cura para seu mal Dá trabalho à juventude Governo de Portugal Governo de Portugal O custo de vida aumenta Mas o povo é só darais De tanto apertar o cinto Já não pode apertar mais Governo de Portugal Governo de Portugal Vá trabalho à juventude O país está doente Só eles te dão saúde Só eles te dão saúde Trazem cura para seu mal Governo de Portugal Vá trabalho à juventude Governo de Portugal A mulher em Portugal Luta pelo seu direito Trabalhar igual ao homem Com lhe realdade e respeito Governo de Portugal Governo de Portugal Vá trabalho à juventude O país está doente Só eles te dão saúde 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 Trazem cura para seu mal Governo de Portugal Vá trabalho à juventude Governo de Portugal Oh Portugal, Portugal Oh Portugal pequenino Entraste na terra Entraste na terra Qual será o teu destino Qual será o teu destino O povo luta sem fé Oh Portugal pequenino Entraste na terra Ele que eu pediu Se eu pedi Se você se tivesse Ele que vai ter Qual será o teu destino? Qual será o teu destino? O povo luta sem fé Ó Portugal pequenino Entraste na estreia Bem podia quente muito Repartir com quem não tem O rico ficava rico O pobre ficava bem E ó Portugal, Portugal Ó Portugal pequenino Entraste na estreia Qual será o teu destino? Qual será o teu destino? O povo luta sem fé Ó Portugal pequenino Entraste na estreia No largo de um chafariz Está uma pedra lavrada Onde o meu amor descansa Quando vem de madrugada E ó Portugal, Portugal Ó Portugal pequenino Entraste na estreia Qual será o teu destino? Qual será o teu destino? O povo luta sem fé Ó Portugal pequenino Entraste na estreia E ó Portugal pequenino E ó Portugal pequenino